Não vou me meter em polêmica, não vou me meter em polêmica, eu não vou me meter em polêmica, eu não vou me meter em polêmica, eu não vou me meter em polêmica, foda- Eu peço que você assista esse vídeo até o final, porque a parte mais importante dele vai estar no final dele, tudo começou quando a Disney passou um desenho daqueles inúmeros desenhos que a Disney tem, e nesse desenho, que eu nem conhecia, nunca tinha ouvido falar, aconteceu essa cena Você percebeu o que foi? Dois homens dando um selinho, dois homens dando um selinho, você vê isso na rua, você vê isso no shopping, você vê isso na televisão, você vê isso na vida, nada mais natural que o entretenimento refletir aquilo que existe na vida Mas para Silas Malafaia e muitos dos seus seguidores que fazem parte desse secto de gente prejudicada intelectualmente, isso foi motivo para E quando eu digo escândalo gritado, é porque foi um escândalo de proporções inacreditáveis Para Silas Malafaia, isso que você acabou de ver, essa cena completamente insignificante, é o verdadeiro problema da humanidade Não é a fome, não é a corrupção, essa inclusive, Silas Malafaia não parece ter tanto problema assim Não é a exploração da fé para enriquecer, afinal de contas nunca vi Silas Malafaia fazendo escândalo Da quantidade de pastores corruptos e inescrupulosos que existem no Brasil, nunca vi Mas dois homens se beijando e crianças podendo ver isso Aí sim tem que fazer campanha, tem que impedir essa desmoralização social O negócio foi de uma proporção tão grande galera, que Silas Malafaia fez vídeo, fez campanha no Twitter E tá pedindo para todos os evangélicos não comprarem mais nenhum produto da Disney Dentro dos argumentos loucos dele, ele considera que essa cena é erotização das crianças Segundo Silas Malafaia, perceba a linha de raciocínio Dois homens darem um selinho no desenho, erotiza a criança E ele é, ele tem uma capacidade intelectual tão diminuta Que ele usa as leis que dizem que cabe aos pais a educação sexual dos filhos Para dizer que aquilo que está acontecendo no desenho é educação sexual infantil Ou seja, um homem e uma mulher dando um selinho, aí não é educação sexual Um homem e um homem dando um selinho Isso é educação sexual? Que isso minha gente, tem que impedir? Porque o povo evangélico vai mostrar que a Disney nunca mais vai fazer isso? Porque assim, além de incapacitado intelectualmente Silas Malafaia tem um outro grande fator fundamental na sua vida Ele acha que consegue mudar tudo Então eu tenho primeiro de tudo um recado para você Silas A sua força não é mais a mesma A razão de eu estar fazendo esse vídeo é porque essa força ainda existe Embora seja muito menor do que era algum tempo atrás Você próprio conseguiu destruir a sua própria força de influência Com os escândalos que você está envolvido Com o fato das pessoas terem aberto os olhos para a sua canastrice E para obviamente o fato de que você agora parece um senhor de idade Que fica esperneando que nem um garotinho de 9 anos Toda vez que alguém faz uma coisa que você não gosta Então ao invés de simplesmente ficar atacando Silas Malafaia Que eu acho que isso é muito fácil Qualquer um pode ligar a câmera e começar a atacar Silas Malafaia Por a quantidade de escândalos que ele está envolvido Eu não vou fazer isso Primeiro de tudo o que eu quero dizer é o seguinte O entretenimento é um reflexo da sociedade O entretenimento ser proibido de mostrar dois homens dando um selinho Isso é censura Ser proibido de mostrar qualquer tipo de relação ou afeto homossexual Isso é censura Para todo mundo que concorda com essa visão completamente equivocada De que crianças não podem ser expostas à homossexualidade Eu faço uma pergunta para você Você acha que o jeito certo de educar seu filho a respeito da homossexualidade É fingindo que ela não existe? Você acha que essa é a solução? Você não acha que o seu filho vai ver homossexuais inevitavelmente? Você não acha que é muito mais bonito a sociedade abraçar algo Que é natural, comum e inerente ao ser humano E você explicar para o seu filho de maneira natural, comum e inerente A homossexualidade existente dentro da sociedade Não é muito mais fácil dessa forma Do que você fingir que ela não existe E se o seu filho vira alguma coisa Você ficar desesperado que ele vai chegar no colégio e vai dar a bunda? Então assim, já vão parar por aí Já vão parar por aí Tem absolutamente nada de errado no desenho da Disney Tem absolutamente nenhuma lei sendo quebrada Nenhum estatuto da criança ou adolescente E esse escândalo todo só serviu mais uma vez Para a gente provar que Silas Malafaia Precisa de ajuda Ele precisa de um psiquiatra Ele precisa de alguém para pegar na mão dele e falar Filho, calma Segura o rabiote Fica de boa Vamos ser mais felizes Vamos promover mais o amor E menos o ódio Vocês acham que não? Então olha só algumas das tweetadas de Silas Malafaia Sobre esse acontecimento Vou postar um vídeo detonando a safadeza da Disney Em querer incentivar o homossexualismo para crianças Bandidos Covardes Aí a Vera Holtz Dando uma aula no Twitter Postou o seguinte pro pastor Safadeza não é um beijo gay, pastor Safadeza é fazer lavagem de dinheiro E conseguir bens materiais usando a fé das pessoas Boa noite Olha a resposta que um pastor dá Para uma senhora de mais de 60 anos Vera Holtz Deixa de ser ignorante A constituição O ECA A declaração universal dos direitos humanos Condena erotizar crianças Estúpida Essa é a forma que um homem que se diz um servo de Deus Fala com uma senhora de 60 anos Em seguida ele faz O que ele repete Constantemente Qualquer pessoa que questione Silas Malafaia sobre esse assunto Ele chama a pessoa de gay de uma maneira debochada Ele faz isso com qualquer pessoa que questione ele Vera Holtz Não tive intenção de atingir sua preferência sexual Não adianta me caluniar Fale com Jesus Ele transforma você É sempre assim É sempre Chamando a pessoa de gay de uma maneira debochada E falando para ela procurar ajuda A gayzada está nervosa Calma Amo vocês Só discordo da prática sexual de vocês Os intolerantes não suportam o contraditório Opinião não é crime Muito, muito obrigado O ataque que recebi dos gays Por ter condenado a Disney Essa é a prova que estamos no caminho certo Valeu Valeu muito Na cabeça de Silas Malafaia Ser questionado e criticado por homossexuais É a prova de que ele está no caminho certo E na visão dele Só o critica quem é homossexual Aliás É literalmente isso Olha só na visão de Silas Malafaia Quem ele acha que está do lado dele E quem ele acha que está contra ele Quem está a meu lado na questão da Disney Convenção Americana dos Direitos Humanos Eca Declaração Universal dos Direitos Humanos E a Constituição Errado Você está profundamente errado E acho que basta você aprender a ler Para você saber que você está errado Aliás Não só você está errado Como você pode entrar na justiça 38 mil vezes a respeito desse assunto Você vai perder todas elas Porque a Constituição O ECA Os Direitos Humanos Nenhum concorda com o que você está propondo Quem é contra a minha posição Em relação a Disney Gays Esquerdopatas Devassos Imorais E anarquistas É uma honra ter essa gente contra Silas Malafaia Eu não sou gay Eu não sou esquerdopata Eu não sou devasso Eu não sou anarquista E moral é uma concepção individual Afinal moral é para você uma coisa E para mim outra Logo essa classificação de imoral É completamente errada Se você estudou psicologia Como diz ter estudado Você deveria saber disso E outra É Ter um gay contra você Significa que você está no caminho certo Significa que você está automaticamente certo Que visão é essa? Onde você estudou psicologia Silas Malafaia? Eu gostaria muito que você falasse Para que a gente soubesse exatamente Qual faculdade não cursar Obviamente que no meio dessa confusão Toda Silas Malafaia aproveita Para fazer merchan de um livro Da loja dele Para vender Afinal de contas Silas Malafaia não seria Silas Malafaia Se não explorasse a fé das pessoas Para lucro próprio Não é verdade? Este livro lançado pela Central Gospel Fala sobre o plano do ativismo gay Para destruir as famílias e os valores Aí ele bota o link para você comprar Caralho velho Plano gay para destruir a família e os valores Eu queria saber que gay é esse Que fica em casa pensando Hum Como será que eu posso destruir a família e os valores? Grande parte da imprensa Para deixar claro que não são todos São esquerdopatas ou gays Para você entender por que me atacam tanto Vergonha! É vergonha ser gay, Silas Malafaia? É vergonha com caps lock ligado e tudo Parece minha avó postando no Facebook Silas Malafaia As bibas da imprensa resolveram me atacar KKKKK Muito KKKKK É uma honra ser caluniado por eles Por favor, continuem É um imenso prazer, KKK Gente, é uma criança de 9 anos Como é que um senhor de quase 60 anos Milionário após explorar a fé das pessoas Se comporta dessa maneira no Twitter? Bom, gente, são muitas tweetadas Mas agora chega a parte realmente importante desse vídeo O Silas Malafaia acredita que tem um poder muito grande nas mãos E esse poder ele usa comandando as suas ovelhas, os seus fiéis A boicotarem aquilo que ele discorda Isso é uma prática muito comum De pessoas que querem impor a sua visão E impedir mudanças progressistas Porém, Silas Malafaia Em primeiro lugar, você esqueceu que sua força relacionada a isso caiu drasticamente Aliás, grande parte dos seus próprios fiéis não te levam a sério E você sabe disso Tanto é que quanto menos te levam a sério, mais alto você grita Mais histérico você fica Mas pra acabar de vez com essa sua palhaçada Eu vou fazer o seguinte A partir de hoje Todas as empresas que Silas Malafaia promover boicote usando os seus fiéis Eu vou fazer campanha de graça É exatamente isso Empresas de todo o Brasil Quer ganhar publicidade gratuita no meu canal? Irrite Silas Malafaia Se você fizer com que ele organize um boicote à sua marca Eu farei campanha gratuita E o que você acha que vale mais? Silas Malafaia mandando seus fiéis não comprarem Ou eu com quase 10 milhões de inscritos aqui no canal Falando pra todo mundo comprar o seu produto? Então Silas, a partir de hoje Saiba que toda vez que você realizar uma campanha difamatória contra uma marca ou uma empresa E fizer boicote a ela Eu vou promovê-la Então quando você fizer essa campanha Pense que você estará jogando o meu canal Para levá-la pra cima E eu preciso da colaboração de vocês Corujas Malucas do Brasil Essa é a nossa forma De combater a intolerância De combater a tentativa de censura De combater essas mentes ultrapassadas Que querem o tempo inteiro dizer como a gente deve se comportar Você quer calar a boca do Silas Malafaia? Essa é a sua chance Eu já fui na loja da Disney E já gastei mil reais em produto Hoje Eu quero que você entre no link que tá aqui embaixo na descrição Vão ter um ou outros links Com produtos da Disney Escolhe qualquer um que você possa pagar Qualquer um que caiba no seu bolso Pode ser um produto de dois reais, três reais Compre um produto da Disney Esse é o momento da gente mandar uma mensagem pro Silas Malafaia De que acabou, irmão Chega O Brasil não te aguenta mais A sociedade brasileira não te suporta mais Tá lançada a campanha Cumpre produtos da Disney E qualquer empresa do Brasil a partir de hoje Podem realizar campanhas livremente Que envolvam questões raciais Que envolvam questões de sexualidade Que envolvam questões religiosas Vocês podem ser livres para fazer o que vocês quiserem Incluam as pessoas E principalmente incluam sexualidades distintas Da tradicional brasileira e do mundo inteiro Nesse momento O que a gente mais tem É a censura completa Questões homossexuais Bissexuais Transsexuais E todas as outras definições que existem Então qualquer empresa brasileira Que realizar uma campanha publicitária Envolvendo esses temas Basta irritar Silas Malafaia o suficiente Para ganhar publicidade gratuita Minha aqui no canal Conto com vocês, galera Link tá aqui embaixo Agora é a sua vez de fazer a sua parte Para a gente mudar esse cenário Ninguém aguenta mais vocês, Silas Malafaia Um beijo na teta esquerda E tchau E tchau E tchau E tchau